E aí galera, beleza? Mais vídeo aqui no carro de garagem, bom, um vídeo que faz tempo que a gente não faz nesse formato, que é tipo um vlogzinho mesmo, só que é à noite né galera? Ó, tamo aqui quase meia noite, no sábado pra domingo e deixei a namorada agora em casa, vamos sair daqui, vamos dar um rolezinho de Astra galera Essas horas que realmente as ruas aqui da cidade são bem mais vazias do que talvez vocês mesmos estão acostumados, é uma cidade bem parada né? E tamo aqui de Astrão com o Remap e os Pops em Benris, ó pra vocês verem ó Ei dog, é isso aí galera, vamos dar uma volta, vamos pra casa, quem sabe dar uma aceleradinha, uma brincada Que normalmente eu sempre volto sozinho ouvindo meu som aqui E infelizmente vou ter que colocar um No Copyright né? No radiozinho com o Bluetooth do Astra 2011 né? Um rádio bem legal, mas a ideia nem é ficar ouvindo música né? Infelizmente tem que ouvir música, se for o caso, No Copyright pro YouTube não pegar uma parte dessa monetização ou toda né? No caso desse vídeo Pessoal, estamos a bordo do Astra 2005 que ontem chegou aí na casa dos 140 mil km rodados O que vocês acham aí? É muito ou é pouco pra um carro 2005? Ontem eu até postei isso lá no Instagram E 96% aí dos votantes falaram que é pouco E realmente eu também acho que é pouco né? Pessoal, o carro tem um, o que eu quero falar pra vocês né? O carro tem um abafador esportivo Com a ponteira de 4 polegadas Remap E vocês estão vendo que andando assim de boa, com os vidros fechados Parece um carro original Essa é a sensação que eu tenho aqui Realmente muito parecido com o carro original Lógico que você sente que tem um ronco ali quando você acelera um pouquinho mais Mas cara, muito bom abafador Da RR Performance tá pessoal? Recomendo bastante Realmente de qualidade Agora eu vou abrir um pouquinho o vidro Vamos fazer ele dar uns pipoquinhos aqui Vou soltar o pé Ele para aqui Se eu encostar de novo no acelerador Aí ele volta a pipocar Então galera O bacana do Remap Feito pela engenharia da preparação Meu amigo Gustavo Meu xará É isso cara Você consegue andar com o carro Sem te incomodar O carro não vai ficar dando pipoco É só se você quiser mesmo Então andando tranquilamente É comportamento de carro original Vocês viram lá aquela subidona Que eu no caso desci Aquilo ali eu sempre passo E notavelmente o carro mudou o comportamento Ele tá muito mais Parece que ele sobe sem Eu pisando bem menos Do que antes Cara, ficou bem legal O comportamento do carro O bacana galera Que o caminho que eu faço Pra ir pra casa É um caminho divertido E eu sempre normalmente Ligo o somzinho aqui E vou curtindo o passeio Mas não com essas músicas chatas Nesse incompiwente Cara, aqui é bem divertido Realmente essas horas Se torna ainda mais Porque é bem pouco movimentado O carro tá muito gostoso De guiar Tá pessoal Realmente o remap Trouxe vida nova ao carro Assim, rodando num ritmo mais Um pouquinho mais rápido Logicamente você percebe A presença do abafador esportivo O carro tá alinhadinho Galera, ó Ó Não faz um Não canta um pneu Muito gostoso o astrão Né galera E vamos curtir né Pessoal o passeiozinho Espero fazer mais vídeos assim Tá Sem realmente um assunto Próprio Mas e sim Curtir um pouquinho Dos rolês Curtir os nossos carros Junto com vocês Acho que Acaba faltando isso No canal Eu quero saber de vocês O que vocês acham Desse tipo de vídeo Eu acho que eu vou até Encostar ali o carro E tirar A foto da capa Ó Ó Com o carro no chão Galera Ó Alguém ouviu um pneu Cantando Vou encostar aqui Tirar a foto da Da thumb Sem cortes né Galera Vamos tentar fazer esse vídeo Sem cortes Realmente eu corto muito vídeo E vamos lá Deixa eu pôr o chinelo aqui Que eu dirijo descalço Né Tirar a fotinho Tem que ser rápido Porque Querendo ir em um lugar Vazio né Precisar que tá vindo um carro ali Só pra vocês verem O astrão aqui também De noite né Galera Tá vindo um carro ali ó Como eu não seja saltado né Tá aí galera O astrão aqui ó Deixa eu tirar uma foto No modo noturno Do Do celular Pra ir pra capa Do vídeo É o cara ali Que tá com medo de mim Na verdade né Aí galera Não sei se vocês conseguem ver aqui O abafador Da RR Performance Pera aí que Deixa eu ligar uma lanterninha aqui Aí ó A lentinha do carro Que bonita O carro até foi pra lá Olha que lugar gostoso galera De voltar Toda vez eu passo por aqui Pra ir embora pra casa E é bem gostoso mesmo galera Realmente é divertido Andar pra essas bandas aqui Tá bem frio né Sete graus e meio ali Marcando no painel Uma hora eu estouro as válvulas de escape Do meu carro Então galera ó Terceirinha aqui Tô pisando Acho que uns 10% No acelerador aqui Mais ou menos Afundando Afundando É o eletrônico Ele não muda muito Quando você afunda tudo né Acho que ele Abre um pouco mais a borboleta Mas diferente do cabo Que quando você vai afundando Afundando é progressivo Você vai abrindo a borboleta Progressivamente né Diferente Um pouquinho aqui ó Ó Espetei uma primeirinha aqui Pisei tudo Subida né Aqui é uma subida bem grande Eita Tá escuro aqui hoje Até tirei o pé Nossa Normalmente aqui é tudo Aceso Que estranho O que será Será que é só esse pedaço Tá divertido demais Tem gente ali Cara Como se alinha o carro A diferença que faz Ó galera Carrinho Gostoso Cara De andar Ó Olha que retinha gostosa De dar uma acelerada Cara Que pipoco hein Então galera O que acontece aqui Com esse carro É Por que que ele dá E freio não tem né Freio passa mal Meu Deus do céu Tá bem que não tinha Ninguém pra cá É Opa Estou com o farol alto Desliguei Esse carro Galera O mapa que tá nele Foi o mapa de teste Pra o hard cut Se estouro na troca de marcha Era ele Pra ele tá fazendo isso No neutro E desde primeira Enfim A qualquer marcha Nesse carro Tá só funcionando Da terceira Pra quarta E em diante No corte Ele dá o flat shift Que foi apelidado Aí pelo próprio Gustavo Gomes Como master cut Na engenharia da preparação Que cara Basicamente só ele fez isso Numa central original De Astra Vectra Que é fantástico né É Só que aqui no meu carro Ele Ele tava fazendo os testes né E a gente acabou Não conseguindo Não tendo tempo ainda De ir lá e atualizar Agora ele conseguiu Porque tinha tipo Um limitadorzinho Que bloqueava Que foi descoberto depois Então Se vocês verem No canal dele Tem Vectra GT Dois Vectra GT Já que estão atualizados Cara Ficou fantástico O trabalho E galera O conjunto aqui É muito bom Porque o Abafador do Rafa Do RR Performance Ele aguenta pipoco Você pode pipocar O dia inteiro Que não vai estourar Eu não tô vendo nada Cara é O carro tá simplesmente Animal pra Pra andar Assim O prazer ao dirigir Aumentou demais Com essa preparação Ele não virou Um canhão Assim A ponto de ganhar Muita potência Tá Eu vou fazer um vídeo Comentando Do remap Ele não virou Um canhão Assim Em questão de potência Mas assim Agilidade Que o carro tá tendo O comportamento Do carro Como Mudou galera Mudou realmente Demais Deixa eu ver Se consigo dar Uma pipocada É que eu tive Que atrapalhar O cara da moto Ali Mas Divertido demais Galera Nossa Fala pra você Esse mapa Mais o abafador Aqui Como deu Uma nova graça Pro carro Como É Eu chegava Na garagem Olhava pro ar Sempre gostei Do carro Mas falava Por que eu posso Fazer nesse carro Agora Pra Pra Renovar A graça Com ele Porque Querendo ou não Já explorei Muita coisa Em Astra Desde o começo Do canal Praticamente Já explorei De tudo No carro E ver que esse carro Consegue fazer tudo isso Com o remap É muito insano Galera Bom Vamos passar perto Da casa Do Wesley E dar uma Incomodada Nele Então Esse do vídeo É a diversão Então Vamos dar uns pipocos Né Não vou mostrar Exatamente Onde é Mas aqui Perto Também Mora um cara Bem conhecido Na internet Em questão De carros Até que Gostaria de passar Ali perto Também Ia ser engraçado Mas o nível De carro Dele ali É outro O Wesley Tá aqui perto Vamos dar Um susto Nele Cara Como tá andando Bem o carro Vocês viram Galera Como A segunda Entra lixando Ai Minha vó De escape Vai voar Meus amigos Mano É muito Da hora Isso aqui Sério mesmo Parabéns Ao amigo Gustavo Gomes Por fazer Esse trabalho E o abafador Também Do Rafa Que aguenta Tudo isso Tem tudo isso Também Tem abafador Que nem aguentar Isso não Olha o escritório Aqui galera Deixa eu dar Uma monitorada Aqui Aparentemente Tudo ok Deixa eu tomar Minha ganha Com gás Aqui também É isso aí galera O lezinho Simples Só pra gente Se divertir Se vocês quiserem A gente pode fazer Vários outros Desses né De repente Procurar algum Túnel Alguma coisa Vamos atualizar O remap Do carro Dá vontade De fazer isso O dia inteiro Galera É insano De legal Isso aqui Cara Sensacional Galera É isso Vídeo Sem Vamos dizer Sem nenhum Propósito Mais a diversão Mesmo Tamo junto Galera Se vocês gostaram Deixa o like Comenta aí O que vocês acharam E que tipo de vídeo Vocês querem Assim Ou parecido Ou com qualquer Outro carro Que a gente tem Na garagem Também Beleza galera Então é isso Tamo junto Até o próximo vídeo Pessoal Valeu Tchau